E se tem rodada, você sabe, dá pra conferir a rodada todinha lá na Rádio Inconfidência. Hoje é o dia do patrimônio cultural para celebrar a data e também os 50 anos de criação do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico aqui de Minas Gerais. O IEFA preparou uma programação baralá de especial. A abertura vai ser hoje às 7 da noite numa live com o presidente do IEFA, o Felipe Pires, e também um convidado, o doutor Leonardo Barsi Castriota, que é vice-presidente do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. A transmissão será pelo canal do YouTube do IEFA, o endereço está aparecendo aí no seu vídeo, mas a gente vai facilitar pra vocês e compartilhar também o link lá em nossas redes sociais. Aproveita pra você compartilhar.